Sr. Presidente, eu confesso que estava à espera de uma explicação muito mais promoverizada e mais razoável por parte do Sr. Presidente relativamente a um conjunto de questões que nós levantamos. Desde logo sobre a questão das medidas de compensação e mitigação. O que diz o parecer da Diretora de Recursos Hídricos é claro inequívoco e eu cito as questões técnicas previamente a qualquer autorização de transmissão deveriam estar implementadas. Isto significa que as questões têm que estar concretizadas, não podem ser empurradas para uma adenda de um contrato. E a situação é tão grave, Sr. Presidente, que eu relembro que a IAPA atribuiu à EDP, no caso de Fostua, a licença definitiva de exploração sem as condicionantes da DIA estarem cumpridas. E isso é de uma gravidade extrema que o Presidente da IAPA venha a dizer que não é importante que aquilo que se diz na DIA seja para cumprir. Podemos empurrar para o tempo futuro, para adendas de contratos, etc. Ora, a primeira condicionante da DIA emitida em 11 de maio de 2009 pela IAPA diz assegurar o serviço de transporte público da linha ferra do Tua no troço a inundar, de modo a garantir a salvaguarda e salvaguardar os interesses e a mobilidade das populações locais. Sr. Presidente, ainda não há no terreno absolutamente nada, ou praticamente nada. A APA atribuiu a licença definitiva de exploração à EDP, deduzimos porque sem esta licença definitiva de exploração o negócio não podia ter sido realizado, e mais tarde, muito embora a diretora de Recursos Hídricos diga que é fundamental cumprir estas medidas antes da autorização relativamente à operação, a IAPA diz que não há problema nenhum. Nós pomos isto nas adendas e, portanto, os contratos e as responsabilidades vão ser empurradas lá para o futuro. É extraordinário que esta posição possa revelar uma defesa absoluta intransigente do interesse público. Não é, Sr. Presidente, não é a defesa intransigente do interesse público. Para isso era fundamental, é fundamental que os compromissos estabelecidos em seta de dia fossem cumpridos a seu tempo. A questão, a segunda questão tem a ver com as questões económicas e financeiras. Nós achamos extraordinário que o Sr. Presidente da IAPA venha agora a falar do Grupo de Trabalho e do Fundo de Desenvolvimento. Eu relembro que não foi a IAPA a propor, em âmbito da análise deste processo, a criação de um fundo para deixar contrapartidas para o país e contrapartidas para a região. Foi este Parlamento que aprovou este fundo em sede de Orçamento de Estado, contra a vontade do Partido Socialista, que esteve sempre, enfim, muito reticente relativamente a este processo e foi face às imposições deste Parlamento que o Sr. Ministro do Ambiente se viu obrigado a criar o Grupo de Trabalho. Agora, era expectável, da nossa parte pelo menos, que fosse a IAPA num momento certo e oportuno, como aconteceu em 2008, a exigir neste negócio contrapartidas relativamente à forma como ele estava a decorrer. Ora, é estranho que em nenhum das centenas de páginas que nós encontramos, alguma vez a IAPA tenha dito, é fundamental exigir contrapartidas para o país e contrapartidas para a região face a este negócio. Eu já não falo em questões fiscais, sobre as quais também tenho muitas dúvidas sobre o papel da IAPA, mas em sede contrapartidas estava naturalmente à espera que a posição da IAPA fosse diferente. Aliás, como um governo do Partido Socialista em 2008 fez relativamente a outra uma operação deste género em matéria de energia. Foi exigir exatamente às empresas a quem a concessão era alargada esse tipo de contrapartidas. Em terceiro lugar, e parece-me também muito importante, a própria IAPA contradiz-se relativamente a uma série de questões. Olha, eu relembro que, por exemplo, em junho há uma carta da IAPA para o consórcio a dizer que o contrato com a EDP para a prestação de serviços tem que ser até 4 anos. A própria IAPA escreve esta exigência. No final, ficámos em 24 meses. O que é que mudou? Qual é o grau? Qual é o rigor? Qual é a exigência com que a IAPA está a tratar esta questão da garantia técnica, da segurança e dos compromissos, habilitações e capacidade técnica da nova entidade? Porquê é que aconteceu isto? Porquê é que em junho são exigidos 4 anos e no parcer final são 2 anos? A sensação com que ficamos é que a IAPA procurou ao longo deste processo, ou esteve mais preocupada ao longo deste processo, em facilitar a vida à EDP e criar condições para que ele fosse rapidamente concretizado do que propriamente estivesse preocupada com a defesa do interesse público. E os exemplos que eu acabo de invocar na questão das medidas de mitigação e compensação, na questão da falta de contrapartidas para a região e para o país e na tolerância relativamente à capacidade técnica da entidade adquirinte, são reveladoras exatamente desta postura da IAPA ao longo do processo. Muito obrigado.